Cara, eu vou falar um negócio pra vocês que eu tô começando a ficar preocupado, tá? Eu tô começando a ficar preocupado de verdade com o Campeonato Brasileiro. Ano passado foi o Campeonato Brasileiro que classificou a gente pra atual edição da Libertadores. E lembrando, as vezes que a gente se classifica pra Libertadores via Copa, foram duas vezes com o Sul-Americano e esse ano a gente tá disputando Libertadores, o que naturalmente é mais difícil. Mas o Atlético, depois de 14 rodadas, está na parte de baixo da tabela. Beleza, que não tá tão distante do G6, mas tá na parte de baixo da tabela. E parece que o Atlético tem muita dificuldade de ganhar um jogo de Campeonato Brasileiro. Parece que é um Atlético que tem muita dificuldade de não tomar gols, fazer gols na mesma partida. Parece que tudo precisa dar certo pro Atlético conseguir ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. E isso me preocupa, de verdade, porque eu acho que no final das contas, a gente não tem garantia nenhuma nas Copas. A gente tem uma desvantagem contra o Flamengo, óbvio que a gente pode reverter. E a gente tem uma missão muito difícil na Libertadores. É o nosso sonho, é a nossa vontade, é o nosso grande objetivo, é o nosso grande tesão em conquistar na temporada. Mas não dá pra garantir, pô, o Atlético vai voltar pra Libertadores, vai estar na Libertadores no seu centenário via Libertadores de 2023. Porque, assim, se a gente pudesse garantir o título da Libertadores, beleza, mas a gente não pode, a gente tá num chaveamento muito difícil. Então, assim, eu sei que o Campeonato Brasileiro não é prioridade. Mas eu continuo preocupado. Eu continuo preocupado. Acho que o Atlético tem que começar a apresentar algo diferente, acho que o Atlético tem que começar a apresentar algo que faça ele subir na tabela. Contra o Fortaleza, longe de ter sido uma atuação ruim. E a gente vai falar mais especificamente. Longe, longe, longe de ter sido uma atuação ruim. Principalmente no primeiro tempo. Acho que se você fizer um recorte dos 45 minutos iniciais do Atlético, você faz um recorte de um dos melhores tempos do Atlético em toda a temporada. Porque foi de um nível realmente muito alto. Mas não foi o suficiente. E não ter sido o suficiente me preocupa. Óbvio, o Atlético tava com o time em reserva, o foco é em quarta-feira. Caindo do Campeonato Brasileiro, naturalmente a gente pode se dedicar no Campeonato Brasileiro, mas primeiro que eu não quero cair quarta-feira. E segundo, tá se afastando do bloco de cima. Tá se afastando do bloco de cima. Eu vi até no Twitter do meu parceiro Gabriel Curte, que ele falou, ano passado, nesse momento, o Atlético tava no G4 e o Atlético, ele tava ganhando do Palmeiras fora de casa. O Atlético, ele precisa ser mais convincente. Eu quero lembrar vocês que a KTOA, bonezinho, patrocina esse canal. Quem quiser se inscrever na KTOA com o código 3 pontos, eu dou muita moral. Vai me ajudar demais, assim como o like, assim como o comentário no vídeo, o que você achou da partida. E vamos pra cima, vamos analisar o que foi esse jogo. Porque, pra mim, fica muito claro o que foi o primeiro tempo, o que foi o segundo tempo, e como o jogo contra o Flamengo atrapalhou a gente, tá? E como o jogo do Flamengo atrapalhou a gente. E não o jogo que a gente perdeu, o jogo que vai acontecer. Eu fiquei extremamente surpreso com a atuação do Atlético no primeiro tempo. Foi um Atlético convincente, foi um Atlético agressivo, foi um Atlético que conseguiu se impor contra o Fortaleza desde a saída de bola. E assim, eu tô fazendo uma pergunta retórica, porque eu sei a resposta. E eu tenho certeza que você aí também sabe. Quantos jogos você viu o Atlético fazer uma saída de bola tão eficiente? Bicho, o que o Kaique Rocha deu de qualidade pra saída de bola junto com o Zé Evaldo, não tá escrito partidaça do Kaique Rocha nesse processo de construção. Aí você se conectava muito fácil, principalmente explorando o corredor que o Marinho deixava nas costas ali pelo lado esquerdo. O Atlético teve duas, três escapadas com o Vinícius Cauê e com o Coelho, que poderiam ter gerado gols. O Vinícius Cauê pra mim foi, cara, bizarro assim. Bizarro o quanto que o Vinícius Cauê conseguiu jogar futebol. Construindo de trás, no passe longo, associando, subindo pressão. Aí você tinha lá na frente o Coelho, como essa válvula de capa. O Arriagada se movimentando muito, 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 muito. Sabe? O Arriagada se movimentando muito. E eu senti uma parada do Arriagada, que eu vou falar mais especificamente em outro vídeo, que eu senti que o Arriagada não é centroavante. O Arriagada é um segundo atacante. Ele baixou muito bem pra construir. Ele jogava muito bem em um toque. Sabe? Ele não tinha tanta capacidade física pra se impor. Então o que que acontecia? Ele antecipava, dava um toque e já saía. Isso sempre acelerava as jogadas do Atlético. E o Atlético começou a ser perigoso, principalmente no contra-ataque. Fortaleza tentava ter a bola. Os volantes do Atlético marcavam muito bem. Partida muito boa do Hugo Moura no primeiro tempo. Ganhando muitos duelos. O Kelvin fazia um bom jogo pelo lado direito também. O Alex era responsável por uma função fundamental no primeiro tempo, que era conseguir pressionar o Caio Alexandre. O Caio Alexandre teve muita dificuldade de construir. Muita dificuldade de construir. Inclusive eu nem lembro se foi o Caio Alexandre que deu o passe pro Pikachu fazer o gol. E assim, o Atlético era leve. O Atlético era leve. O Atlético acontecia. Tinha fluidez no jogo. Defendia bem o Zé Ivaldo, com o Kaique Rocha de zagueiro central, com o Matheus Felipe pela direita. Os três ganhavam muitos duelos. O Kaique saía pra dar o bote na hora certa. O Zé saía pra dar o bote na hora certa. Defendiam a área muito bem. Sério, se a quantidade de bola que foi cruzada na área do Atlético tivesse sido na temporada passada, a gente com certeza teria tomado um gol. Aí no meio campo, o time contra-atacava bem. E principalmente, graças ao Cittadini. Principalmente graças ao Cittadini. Muita gente já considera o Citta carta fora do baralho. Eu vou contar um segredo pra vocês. O Cittadini, ele não é carta fora do baralho do Atlético. O Cittadini pode ser muito útil por essa temporada. Óbvio, no ano que vem, o contrato dele termina. Provavelmente ele vai querer sair. Acho que ele tem todo o direito. Mas nesse ano, sendo esse cara competitivo no meio, com capacidade de progredir, de ganhar duelos individuais, de perseguir pra marcar, recuperar a bola, transicionar muito bem. E ser esse cara em vários momentos mais criativo no meio campo, esse é o Cittadini. Esse é o Cittadini que eu brinco, que é o senhor competitivo. Mas é um desafio do próprio Citta ser esse jogador por mais partes da temporada. Óbvio que a parte física atrapalha, mas acaba sendo um desafio do Citta. Aí você tem, obviamente, as chances perdidas pelo Atlético no primeiro tempo. Fortaleza criou muito pouco, apostou muito ali no Marinho. Vinicius Cauê levou vantagem, basicamente, todas as divididas. Aí você teve o Atlético criando com a RHada, criando com o Coelho, assim, criando com o Alex Santana, incomodando, o Citta flutuando, a RHada flutuando. Assim, impressionante. Desde que eu comecei a acompanhar o Atlético, a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro é com o time reserva. Eu ouso a dizer que foi o melhor jogo que eu vi do Atlético reserva, no primeiro tempo. Funcionou tudo muito bem. O Atlético vai com 0x0, com aquela sensação de, cara, poderia estar 2x0 Atlético, com tranquilidade. O Atlético dominou fora de casa. Aí você tem um intervalo. E no intervalo, muita coisa acontece. Só que aí entra o jogo de quarta-feira. Aí entra a decisão contra o Flamengo. E a decisão contra o Flamengo tirou duas peças que vinham sendo muito importantes do time, e que basicamente não tinham reposição. que era a saída do Zé para a entrada do Pedro. Os dois ainda podem ser titulares contra o Flamengo, inclusive juntos. E a saída do Kelvin para a entrada do Christian, extremamente deslocado. E o Fortaleza, nessas substituições, ele começou a perceber que o Atlético, que defendia muito bem em profundidade no primeiro tempo, foi um Atlético que começou a sofrer, porque você girou a ordem da zaga. O Kaique continuava na sobra, só que era o Matheus Chilipe, que é o nosso zagueiro mais fraco, que estava nessa zona para fazer a cobertura do Cauê, para fazer essa proteção de profundidade, principalmente nos duelos com o Marinho. E o Fortaleza, que já tinha, mas a bola era natural, uma volta com ímpeto maior do Fortaleza, começou a explorar ainda mais aquele lado. O Vinícius Cauê não dava conta sozinho, porque tinha a ajuda do Zé Ivaldo no primeiro tempo. O Matheus não conseguia oferecer essa ajuda. O Arriagada também começou a perder divididas. O Atlético conseguia segurar a bola com mais tranquilidade, transicionar com mais tranquilidade. Começou a perder divididas em sequência para o Fortaleza. O Fortaleza começou a optar por um jogo mais físico. O Atlético vinha conseguindo se antecipar, jogar por um toque em várias bolas. E o Fortaleza começou a tomar controle do jogo. O Bento fez algumas intervenções bem expressivas, bem expressivas, e as substituições realmente pioraram muito o Atlético. Não só a entrada do Christian e a saída do Zé, para a entrada do Pedro Henrique, mas também a entrada do Cirino, a entrada do Willian e até a entrada do Esquivel. O Esquivel entrou pior do que o Vinícius Cauê estava no primeiro tempo. Cirino e o Willian basicamente entram para tentar segurar um pouco mais de bola, jogadores mais físicos, jogadores mais experientes, e não conseguem segurar absolutamente nada. É para a gente questionar, sim, a presença desses caras no elenco do Atlético. Ah, mas é o atacante reserva. Irmão, eu sei que era para ser o Pablo, eu sei que era para ser o Romo, mas não dá para a gente levar em consideração um nível tão baixo de atuação. Ah, mas o Wesley botou. Não tinha opção, tá? Dudu, Emerson, não eram opções. O Atlético nunca, nunca vai botar um garoto do Sub-17 direto no principal. O Emerson voltando de lesão, então assim, esse sonho que o Atlético botaria os jogadores da base, só foi um sonho. E a gente começou a perder campo, Fortaleza começou a controlar as situações, acho que a gente precisa falar da arbitragem. Arbitragem nojenta no Castelão. A falta de critério desse árbitro foi um negócio assustador. Falta de critério desse árbitro foi um negócio assustador. Completamente assustador. E foi numa falta que ele marcou, o Fortaleza saiu rapidamente, conseguiu a enfiada de bola para o Pikachu, gol. E a partir daí também não teve mais jogo, né? O Atlético também não conseguiu reagir, tiveram algumas confusões ali, o Moura e o Thiago Galhardo. Qual a conclusão que eu tenho desse jogo? O Atlético precisa de reforços. Porque se quer focar na Copa, não dá para ter esse destrato tão grande com o Campeonato Brasileiro. Não dá para ter essa falta de ambição tão grande com o Campeonato Brasileiro. Porque jogar com o time que a gente jogou o segundo tempo é falta de ambição. Não ter um reserva para o Kelvin para ele poder descansar é falta de ambição. Ter que entrar o Matheus Chilipe, Marcelo Serino, William Bigode, vou até tirar o Bigode dessa lista, apesar de ter ido muito mal, é a falta de ambição. O Atlético deveria ter um elenco melhor montado. Isso cai exclusivamente nas costas do Alexandre Matos. Me perdoa. A estratégia de manter a base é boa. Só que a gente já perdeu o Terence, a gente já perdeu o Vitinho, a gente já perdeu o Abner, a gente já perdeu o Matheus Fernandes, que está fazendo o Brasileiro absurdo. A gente perdeu, porra, Marlos, a gente perdeu vários. O time em reserva do Atlético só enfraquece. E... E repito, estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. Muito preocupado. Muita gente questionou o Wesley, né? Eu vou até fazer um vídeo sobre o Wesley. Muita gente acabou questionando o Wesley depois do jogo. Acho que ele não tinha muita opção, tá? Acho que ele não tinha muita opção. É lamentável dizer isso. As substituições pioraram o Atlético. O Atlético defendeu pior, o Atlético transicionou pior, o Atlético atacou pior. Mas, assim, é aquela velha história. Não tem opção. Se ele bota o Dudu no lugar do Serino, ele se queima com um cara importante. Isso não é porque ele é interino, não. Qualquer treinador se queimaria. Se fosse o Rogério Senna, ele faria a mesma coisa. Se fosse o Celacém, ele faria a mesma coisa. Aí, talvez, a gente pense na falta que o Paranaense fez. Talvez, se a gente tivesse disputado o Paranaense, não sei se o Dudu estava na seleção e tudo mais, mas algum jovem poderia ter conquistado mais essa comissão técnica. Sabe? E não que não era pra jogar com o principal no Paranaense, mas a gente jogou muito com o principal no Paranaense. Foda. Eu vou pensar no top 5 aqui, rapidamente, sem me alongar muito. Comentem aqui o top 5 de vocês. Foda, rapaziada. Desculpa pelo final da live de ontem. Eu tô mal, cara. Não sei nem como eu tô gravando. Machuquei minha mão, enfim. Acho que... Vamos lá. Kaique Rocha em quinto. O Kaique foi muito bem. Acho que o Kaique foi muito bem. Bento em quarto. Pelas defesas que fez. Evitou que a derrota acontecesse antes. Hugo Moura em terceiro. Gostei bastante do jogo do Hugo. Aí, pra mim, os dois melhores. Vinícius Cauê em segundo. Léo Cittadini em primeiro. Acho que é justo. Ah, mas o Arreagada... Pelo gol perdido, saiu o Arreagada. Acho que tá justo. Sendo bem sincero, acho que tá justo. Vinícius Cauê, belíssima partida. Belíssima mesmo.